Olá, amado! Seja muito bem-vindo aqui ao canal No Alvo. Você sempre é e sempre será muito bem-vindo aqui. Nós vamos a mais um vídeo de uma profecia que eu quero que você preste atenção do começo ao fim. Porém, como eu sempre digo, eu estou aqui apenas apresentando, como um apresentador, apresentando a profecia para você e você pode tirar as suas próprias conclusões, ou seja, você pode, então, julgar a profecia, tá bom? Nós vamos à pastora Valdirene Moreira, nós vamos deixar aí o que ela falou a respeito de um futuro próximo, um futuro que está muito próximo aí para a nação, algo que está acontecendo aí e algo que tem a ver com o espiritual e com o que você viu um pouquinho aí na capa, tá bom? Então, ela vai falar em códigos também, mas ela vai explicar para você, vai dar para você entender certinho, tá? Beleza? Tá bom? Amados, vamos, então, a esse vídeo. Não se esquece, dá um pulinho na nossa loja. E, olha, hoje, hoje à noite, tem a live com o apóstolo Edilson Pomini, podcast ao vivo. Você pode estar no podcast também, tá bom? Então, não se esqueça de participar do podcast com o apóstolo Edilson Pomini. Vamos, então, a esse vídeo com a pastora Valdirene Moreira, com essa profecia. E, no final, depois de você ouvir, você pode, então, julgar aí a profecia. Se você acredita, se você não acredita, deixa seu comentário. Desde que você seja educado, cristão, seu comentário vai ficar, tá bom? Bora, então, para mais esse vídeo. Então, se hoje uma casa está dividida, uma nação está dividida contra si próprio, como é que vai resistir? Então, nessa madrugada, às quatro da manhã, Deus me despertou para orar e eu, orando para a nação brasileira, o Senhor me deu uma revelação com a nação brasileira. E eu vou falar para vocês, apenas em códigos, para que a minha live não seja desmonetizada, tá bem, gente? Para que a minha live não seja desmonetizada e para que eu não perca aí, já é o segundo canal, né? Eu estou no terceiro canal já e o primeiro foi totalmente bloqueado e desmonetizado. E as nossas lives, do dia para cá, têm sido desmonetizadas. Não só no Falo Mesmo, mas também agora até no PRA. Então, eu preciso que você entenda por código que eu vou falar e quando eu apontar para cá, você sabe que é ele. Quando eu falar sobre o 51, você sabe quem é. E quando eu falar da farda, você sabe quem são. Então, veja lá. Então, nas quatro horas da manhã, Deus me deu uma revelação. E eu achei muito grave essa revelação, por isso eu quero convocar você a orar comigo ainda esta noite. E assim que eu chegar do hospital, nos dois dias de repouso, nós vamos entrar na campanha pela nação brasileira, certo? Campanhas de fogo, campanha de poder, porque nós trabalhamos com libertação. Talvez você ache que eu sou expulso do demônio por espírito de Beuzebú. Não tem problema não. Vamos continuar fazendo as orações de libertação aqui, na nossa igreja, no ministério. Vamos orar por bruxaria, por o Senhor desfazer. É o nosso trabalho. O Senhor colocou nas minhas mãos esse ministério. Eu não posso dizer não para o Senhor, mesmo que você acredite ou não, certo? Então, veja. Às quatro da manhã, Deus me levantou para orar. Eu orei. Quando foi às cinco horas, cinco e meia, por aí, Deus me deu uma revelação, que em cada esquina das ruas tinha uma pessoa prendendo, segurando as pessoas para não, perguntando para onde ia, e essas pessoas diziam, eu vou para tal lugar. Inclusive, eu disse, eu vou para o salão. Aí, botavam um código, um instrumento que nos prendiam e levavam-nos para aquele lugar onde nós íamos, e ali ficava alguém nos vigiando, para não sair dali. Isso foi por volta das cinco, para cinco e meia da manhã. Isso é uma revelação profética de Deus para a nação brasileira. Por isso, eu, Deus me deu essa palavra do reino dividido contra si. Por quê? Porque cada pessoa que passava, eles levavam e prendiam nesse lugar. Guardavam, vamos colocar, falar guardavam. Guardavam neste lugar. E vigiavam para que eles não saíssem daquele lugar. Só que eu consegui, com a curiosidade de saber o que estava acontecendo lá fora, eu me arrastei, fui bem devagarzinho, para eles não me verem na janela, porque era uma janela de vidro, eu me arrastei, fui bem baixinho, e peguei a câmera do meu celular e comecei, bem de cabeça baixa, assim, só com a câmera, filmando. Eu comecei a filmar e o que eu vi me assustou. O que eu vi me assustou. Por quê? Porque eu vi homens fardados, e não eram homens de outras nações, eram homens da nação brasileira, fardados. Eles guerreavam entre eles. E aquilo me chamou a atenção e eu me assustei com aquilo. Por quê? Porque eu não esperava ver homens que eram para estar lutando pelo bem-estar de uma nação, estavam guerreando entre eles. e era tão sério a batalha que eles eram armas totalmente de guerra. Eram armas terríveis, fortes. E eu via alguns caídos no chão, eu via outros totalmente feridos, e outros já estavam mesmo realmente na sepultura. Então, veja, eu me assustei quando vi aquilo, porque no meu pensamento eu falava, gente, eles estão lutando entre eles. Uma parte, eu entendi que uma parte era a favor dos civis. E a outra parte recebia ordem. Então, eles estavam entre eles, entrando em batalha entre eles, porque eles receberam ordem. E por que de segurar as pessoas para elas não saírem? Para que as pessoas não soubessem o que estava acontecendo lá fora. E aí eu consegui filmar aquilo e falar, gente, eu preciso mostrar isso para todo mundo ver. Eu preciso que o mundo saiba o que está acontecendo. Eu preciso que você curta para que essa mensagem chegue em outras pessoas. Porque agora, mais do que nunca, a nação brasileira precisa orar. O povo precisa orar. Nós precisamos orar pela nação brasileira. Está acontecendo algo interno que nós não estamos vendo. e o fato de eles segurarem quem passava na rua e não deixava sair era para não ver o que estava acontecendo. Então, eu disse na minha live de manhã, eu disse na minha live pela manhã, que isso era um controle que eles querem fazer com as redes sociais para que você não saiba o que realmente está por trás de tudo o que está acontecendo na nação brasileira. Então, eles estão manipulando e, como sempre fizeram, a velha imprensa, a imprensa militante, elas não querem que você saiba a verdade do que está acontecendo internamente. por isso quer fazer você fechar os seus olhos, bloquear a sua mente para a verdade do que está acontecendo. E fazendo isso só se realmente eles dominarem a internet. Porque com o telefone eu consegui filmar o que estava acontecendo lá fora e eu disse eu vou lançar isso na internet porque todo mundo precisa saber o que está acontecendo. Por isso eu contei isso no PRA, estou contando isso aqui, o PRA foi desmonetizado com essa revelação, isso só prova que eu estou com a razão no que eu estou falando e que Deus realmente me revelou isso, porque senão não teria motivo para eles bloquearem a minha live, desmonetizar meu vídeo e quando eles desmonetizam eles não divulgam nosso vídeo e eu falei não tem problema, vou falar também não falo mesmo. Então nós estamos lutando contra principados, contra potestade como diz o livro de Efésios capítulo 6 versículo 12. não é ser humano, é principado, é potestades e é por isso que a igreja precisa orar, é por isso que o povo precisa orar, porque eles querem que você fica nesse mundinho de televisão, porque tem muitas pessoas que ainda são cegas, gente, os incautos ainda não abriram seus olhos, não estou falando que uma menina, a mulher comentou aqui na minha live que disse que eu sou louca e que o Tiago, não sei lá quem é Tiago, I have no idea, eu sei lá quem é Tiago, e que o Tiago todo dia fala na live dele que o Brasil está uma benção, que o negócio está perfeito no Brasil, então o Tiago só pode ser um ET, morar em outro planeta, não sei, nós não estamos falando do mesmo Brasil, será que esse Tiago que eu não sei quem é, será que nós estamos morando no mesmo país, no mesmo Brasil, não, eu acredito que não, então veja, eu preciso falar isso aqui, porque o que eles têm medo, eles têm medo da internet, eles têm medo da internet, porque um aparelho de telefone na minha mão hoje, na sua mão, hoje em todo lugar tem alguém com telefone na mão, gente, é perigoso você até na rua tomar cuidado, se você for um problema na rua, tem alguém com telefone na rua, passando brigando na rua, então a internet está dessa forma, graças a Deus, por isso cabeça de ovo chegou a dizer que eles eram felizes e não sabiam, que lá atrás naquela época não tinha essa internet dessa forma não, hoje você tem internet à sua disposição, hoje você tem internet à sua disposição para você poder ver as mentiras que estão acontecendo, então o medo deles hoje é a internet, então eles querem controlar isso aí para que você não saiba a verdade, e a verdade é que eles não têm controle, eles estão divididos, eles não sabem o que fazer, uma parte quer ajudar a nação, mas todavia eles são subordinados, eles recebem ordens e aí começam a brigar entre eles, e aí quem pede com isso? Quem pede com isso são os civis, quem pede com isso é a nação, então já está tomando um rumo muito desesperador a nação, a situação está mais do que complicada, você que mora no Brasil, até mora fora do Brasil, mas tem internet à sua disposição, sabe que as notícias não são boas no Brasil, e que se o senhor não entrar com intervenção divina, a tendência é só piorar, a tendência é só piorar, mas nós que pregamos a palavra, nós que vemos quando o senhor revela, ele certamente tem uma saída, é por isso que nós não nos preocupamos com o que falamos aqui, porque o senhor tem uma saída, o senhor tem uma saída para a nação brasileira, e nós vamos entendendo isso aí, porque o senhor vai revelando aos seus servos, então eu não estava dormindo de barriga cheia, tendo alucinação, não, eu estava orando pela nação brasileira quando o senhor me revelou, eu estava orando pelos motivos da nação brasileira quando o senhor me revelou isso, então o que eles querem prender, eles querem prender a sua mente, eles querem fazer você ficar preso emocionalmente, psicologicamente, para que você pense que não tem jeito, não tem saída, e eles vão gladiando entre eles, eles não têm controle, você veja bem que o Haddad, o ministro da economia aí, você vê que as entrevistas deste homem, ele não sabe, ele bota a culpa no governo, bota a culpa no presidente, ele não tem culpa de nada, ele não sabe nem o que significa economia, gente, ele não sabe de nada, ele não sabe, ele só fala abobrinha, então você veja como eles estão totalmente perdidos, e veja nossas forças armadas, olha como está essa situação, eu cheguei a falar de manhã lá, que em relação ao Rio Grande do Sul, se não fosse os civis ajudando um ao outro, hoje estaria pior o Rio Grande do Sul, mas graças a Deus quem domina a terra é Deus, o controle está nas mãos dele, amém? Então quero convidar você a orar nesta noite, pelo menos alguns minutos que me restam aqui, para que o Senhor venha ter misericórdia na nação brasileira, para que o Senhor tenha misericórdia das famílias da nação brasileira, que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, da nossa vida, obrigado aos irmãos que curtem o nosso trabalho, você que compartilha, você que está conosco todos os dias na oração, você que sabe que Deus está fazendo alguma coisa e que isso tudo é sinal que Deus realmente está fazendo, porque senão o inimigo não estaria tão desesperado e fazendo tantas besteiras da forma que está fazendo, e Deus está honrando este homem mais do que nunca, falei lá de manhã, estou falando aqui, Deus está honrando este homem, porque os hipócritas exigiram dele, tudo que ele fez e o que não fez, eles exigiram dele, e na hipocrisia deles ninguém está fazendo nada, amém? Amado, o que você achou desse vídeo, de tudo isso que ela falou? Você acha que é verídico, está acontecendo, vai acontecer, você acha que não é literal isso, é figurativo, o que você pensa a respeito disso? Coloca aí nos comentários, tá bom? Deixa seu comentário, deixa aí a sua opinião. Forte abraço a você, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.